Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou DanRomers, fã de mais nada, já deixa aquele like no vídeo E se não for inscrito, se inscreve no canal e também venha participar das nossas lives na Trovo.live Todos os dias, a partir do meio-dia, tem live lá e tem sorteios também diários Pra participar do sorteio, assistiu a live a cada 5 minutinhos, se você ganhar uma moeda Essa moeda você usa pra trocar por itens e comprar bilhete de sorteio Espero você aqui na Trovo.live, beleza? Bom, gente, tá com um monte de alerta, interessante, vou falar um por um aqui Que temos interessante aqui, não perca, porque tem... Olha só, olha a lista, rapaz, tem uma lista grande aqui, hein? Bom, o que a gente tem aqui ainda? Vamos ver nossos alertinhas aqui, ó Bom, primeira coisa que você não pode te passar aqui, ó Armada Razorback, tá? Temos aqui um catalisador e mais 200 mil de crédito, beleza? Faz a missãozinha aqui, tá? Eu fiz vários vídeos sobre isso aqui, não deixa passar, tem aí um catalisador pra você Bom, aqui temos nas jornadinhas de Zaniman, tem que fazer também Os alertinhas aqui, ó, vamos lá Opa, ó, uma defesinha, tá? Pega essa matriz aqui, ó Isso é interessante também pra você E tem disponível aqui uma forma umbra Rapaz, opa, deixa eu cancelar, cancelar, cancelar Eu fiquei tão empolgada Temos aqui uma forma umbra, tá? Ó, tem 13 dias, beleza? Temos também mais um catalisador Mais um catalisador, tá? E depois mais um reator Quer dizer, então a gente tem uma forma umbra Dois catalisadores e um reator Só que, ó, são 20, né? São 60 platina e nem sei quanto custa isso aqui E lembrando, hein, gente Forma umbra, tá? Gaste com moderação Por que acontece? Ela é rara, Vim, tá? Se você perceber aqui, ó Temos aqui, ó, na Night Wave Né? Olha só Depois o level 30, né? Se você pegar aqui desde o comecinho aqui, assim, ó Tá? Então você tem aqui uma forma umbra Aí disponível ainda, pra quem não pegou Tá vendo aqui, ó? Isso aqui vem na Night Wave, tá? E agora disponível aí Nosso alertinha Beleza? Não deixe de passar É um lembrete pra vocês aqui, tá? Então tá aqui, ó Beleza? Aproveita que faz isso aqui também, ó Tem 6 dias, não custa nada De graça, tá? É, quase de graça Beleza? Então tá aqui a disposição pra vocês Bom, antes de nada, né? Mais uma vez Você ficou até aqui no vídeo O vídeo foi longo, né? Rapaz, foi longo Bom, como funciona a nossa live? Na Trovo.live Você vai estar assistindo a nossa livezinha Certo? A cada 5 minutinhos Você vai ganhar uma moeda Essa moeda você usa Pra comprar bilhetes de sorteios Pra comprar um bilhete 2, 3, 4, 5, 10 E lembrando, hein? Domingo a gente vai ter sorteio De várias efêmeras De cuvas E também das irmãs de pavos Então se você quiser participar Da nossa livezinha E concorrer aí aos sorteios É só tu vir participar aqui Ver se tem mais alguma coisa aqui errada? Hum, só tem isso aqui, só É, beleza? E em breve eu vou trazer aí Mais um pouco de conteúdo Sobre nossos irmãs Ainda não fez Ah, gente, mais um detalhe também Aproveitando aqui, ó Falei O que acontece, ó Presta atenção, gente Como eu não fiz a irmã também Tá? O que aconteceu aqui, ó Se eu vim aqui no meu alerta Tá vendo aqui, ó Minha habitagem tá fechada Tá? Por que que essa habitagem tá fechada? Porque tem um novo setor aqui, ó Um novo setor de Zaniman Pra poder fazer É... Pra liberar isso aqui, no caso As minhas... As minhas arbitragens Eu tenho que fazer o quê? Essa jornadinha aqui, ó Tá? Infelizmente O que que tá amarrado agora? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui Do link pra gente falar um pouquinho aqui, ó O que acontece agora? Pra você liberar o aço, né Você teria que fazer todos os planetinhos que tá piscando, certo? Só que agora você tá amarrado com uma coisinha Você vai ter que fazer o quê? A jornada da nova guerra Certo? Depois da nova guerra Você vai ter que fazer isso aqui, ó Também, ó Essa jornada aqui, ó Anjos de Zaniman Por quê? Senão você não consegue mais liberar o aço E nem liberar também aqui, ó Arbitragem Beleza? Não, acho que o aço tá liberado Pera aí, o aço tá liberado Deixa eu ver Ah, não, tá Desculpa, desculpa O aço tá liberado Tá vendo, ó A princípio tá liberado Eu não sei aí quem não fez nada, né Eu não sei, né Eu não sei se... Mas eu sei que a arbitragem, ó Tá vendo o alertinho aqui, a arbitragem? Você tem que fazer a jornada Nova guerra E fazer também A Zaniman Agora, como eu já liberei antes Eu não sei se quem vai começar a jogar agora Se vai conseguir liberar O percurso de aço Porque a Zaniman veio depois, né Eu não sei Bom, deixa aqui no comentário Você acha que isso aqui vai liberar? Sem fazer as jornadas? Nova guerra e também Zaniman? Porque como eu já fiz Liberou Agora não sei o jogador novo Se ele vai ter acesso a isso, né Sem fazer os dois É... Essa ideia Só pega no nosso pé Falou, gente Deixa o like no vídeo Espero você aqui na Trovo Trovo.live Dan Robson Só para participar da nossa live Venha, venha para a live Tá? Baby Tênis está te esperando lá Baby Tênis está lá te esperando Valeu, gente Até a próxima Beijo para o vídeo